Uma erva natural não pode te prejudicar. Ou será que pode? A maconha é a droga ilícita mais consumida ao redor do mundo, sendo usada não só de forma recreativa, mas também em contextos religiosos e medicinais. Essa multiplicidade de usos parece trazer uma contradição, porque já vimos que drogas viciantes tendem a gerar efeitos negativos para as pessoas. Então a pergunta que tentaremos responder é como uma droga com potencial aditivo pode também ser usada para uso medicinal. As plantas do gênero cannabis são cultivadas há mais de 6 mil anos, sendo algumas das primeiras plantas incorporadas à agricultura. O seu início se deu na Ásia, mas logo se espalhou para a Europa, África e todo o resto do mundo. Até hoje é amplamente consumida. E por causa de sua difusão, devido ao seu impacto, é importante compreendermos como ela funciona e quais são as verdades e mitos por trás dessa planta. A primeira coisa que vale destacar é que, quando falamos de maconha, não estamos falando de uma substância só. Na verdade, estima-se que existam quase 400 componentes por trás da maconha. E é claro que nós vamos falar de todos eles aqui. Seria inviável. Ao invés disso, vamos falar dos dois principais. O tetra-hidrocannabidiol, também conhecido como THC, e o cannabidiol, chamado de CBD. Começaremos falando do THC, que é o principal componente responsável pelos efeitos psicoativos observados com o consumo de maconha. O THC se liga a receptores do chamado sistema cannabinoide no cérebro, agindo de forma semelhante a neurotransmissores denominados endocannabinoides, que são produzidos pelo corpo naturalmente. A diferença é que a ação do THC no cérebro é generalizada e artificial, enquanto a dos neurotransmissores é localizada em áreas cerebrais específicas e ocorre em resposta a estímulos. Compreendida essa ação, nós podemos entender melhor como o THC nos afeta. Áreas do cérebro como amígdala, ínsula, cerebelo, hipocampo e algumas regiões frontais são áreas ricas em um tipo específico de receptor cannabinoide, o chamado receptor CB1, com o qual o THC possui mais afinidade. Essas são áreas que, em geral, sofrem as maiores alterações com o uso da maconha. Devido a isso, há uma associação entre o uso contínuo de maconha e prejuízo no cérebro e na cognição. Por exemplo, estudos demonstram que usuários contínuos têm desempenho reduzido em habilidades de memória verbal e habilidades de atenção, raciocínio e planejamento. Em outras capacidades cognitivas, como a memória de curto prazo, puderam ser observadas características interessantes, porque os pesquisadores não encontraram diferenças significativas de desempenho entre o grupo que era usuário de maconha e o grupo que não consumia droga. Mas, apesar disso, durante a execução das tarefas, a comparação do cérebro de pessoas desses dois grupos mostrou que os que consumiam a droga usavam estratégias neurais menos eficientes. Isso é, eles recrutavam mais energia e mais áreas do cérebro para obter o mesmo resultado que o grupo que não usava maconha. Isso condiz com outros achados que compararam grupos de usuários com não usuários. Encontraram que, nos consumidores da cannabis, houve uma redução na substância cinzenta da área órbita frontal do cérebro, enquanto houve um aumento da substância branca. Para compreender melhor o que isso quer dizer, observe essa imagem. A parte azul é a área órbita frontal e é composta por corpos celulares de neurônios. E a área vermelha, por sua vez, é composta por substância branca, que consiste em fibras chamadas axônios, que levam a informação de um corpo celular para o outro. Ou seja, os pesquisadores encontraram que, apesar de o volume da área ser menor em usuários crônicos de maconha, a conectividade entre o córtex órbita frontal do lado esquerdo e do lado direito é maior nos que fazem uso de maconha do que naqueles que não fazem. Os autores da pesquisa concluíram que isso pode se tratar de algum tipo de mecanismo compensatório neuroadaptativo, no qual a maior ativação dessa rede de axônios compensaria a menor ativação da área em azul. Vale lembrar que estamos falando aqui de relações entre o uso da maconha e alterações no cérebro. Não estamos falando necessariamente de causa e efeito. Então é difícil dizer se essas alterações cerebrais surgiram devido ao consumo da droga, ou se pessoas com essas modificações no cérebro têm mais propensão ao consumo de cannabis. Mas temos evidências que apontam que a maconha modifica. Sim, ela modifica o cérebro de alguma forma, sobretudo se o uso for iniciado de forma precoce. Isso acontece porque no período de desenvolvimento cerebral até os 25 anos de idade, detalhe, até os 25 anos de idade, nós estamos sujeitos à grande influência de nossas vivências, pois elas impactarão diretamente o nosso sistema nervoso. Um fenômeno que vale destacar, por exemplo, é a chamada poda neural, que consiste na eliminação de conexões que não estão sendo utilizadas, algo que é muito importante para o aprendizado e para a reorganização cerebral. Esse é um fenômeno que acontece principalmente na infância e na adolescência, e o consumo de cannabis pode atrapalhá-lo, visto que nossos próprios endocabinoides, que exercem papel essencial para a poda neural, acabam competindo com o THC pelos nossos receptores. E não só a idade, mas também a frequência, a quantidade consumida, o tempo de abstinência, o modo de uso, e até mesmo predisposições genéticas que vão influenciar na gravidade com a qual a maconha afeta o cérebro. Em alguns casos, por exemplo, a maconha pode induzir a quadros de alucinação e delírios, que vão cessar quando a pessoa para de usar a droga. Mas em casos raros, esse quadro pode desencadear um transtorno psicótico, como esquizofrenia, por exemplo. E como já disse, isso vai depender muito do histórico de vida e histórico familiar dessa pessoa. E ainda não temos como saber se a maconha foi apenas o estopim para algo que surgiria a qualquer momento, ou se ela realmente despertou uma patologia latente. Também vai depender desses e de outros fatores. A tendência é para a pessoa se viciar ou não em maconha. Mesmo que haja um mito de que a maconha não vicia, nós temos evidências comportamentais e cerebrais que o consumo dessa substância pode, sim, gerar efeitos semelhantes ao de outras drogas aditivas, inclusive características de tolerância. E todas essas mudanças estão principalmente relacionadas com o componente THC. O canabidiol, pelo contrário, não demonstra até agora nenhuma implicação negativa para o cérebro. O CBD tem sido associado a um possível atenuador dos efeitos negativos do THC, tanto no fator cerebral quanto no fator cognitivo. Além disso, seu uso também demonstra ser promissor para tratamentos de estúrbios convulsivos, psiquiátricos, dor crônica, esclerose múltipla e até ansiedade e psicose. Ou seja, quando se fala de possíveis efeitos médicos e terapêuticos da cannabis, estamos falando de CBD, do canabidiol. Apesar de que outras substâncias, como o canabigerol, o CBG, e o canabiol, o CBN, também estarem ganhando destaques com possíveis compostos farmacológicos. Ou seja, quando tratamos de efeitos da cannabis, não podemos nos restringir a um único efeito, pois há uma diversidade de substâncias envolvidas na droga, sendo que uma das substâncias tem potencial psicoativo maior, que é a substância que a gente tem que ficar mais atento. O problema que se observa é que a proporção de THC na maconha tem crescido nos últimos anos, enquanto a do CBD tem diminuído. Em um momento em que é muito controverso falar de legalização da maconha ou de uso de cannabis para fins terapêuticos, nós não podemos deixar de levar em conta as evidências científicas que temos. Além disso, devemos ter em mente se o uso será medicinal, recreativo, o histórico de quem usará, quais compostos da cannabis serão usados, a proporção dos componentes que irão compor a droga, a frequência do uso, o volume da substância consumida em um único dia, dentre outros diversos fatores. E temos que estar prontos, se constatarmos que os benefícios são maiores que os benefícios. De tal forma que agora não podemos dizer se qualquer desses usos devem ser incentivados ou vetados. Nossa pergunta inicial tratava da divergência no uso da maconha. E antes de dar qualquer resposta sobre ela e sobre outras substâncias viciantes, nós não podemos subestimar a complexidade que esses compostos psicoativos vão ter no corpo e no cérebro humano. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre a maconha, o THC, o CBD? Você sabia que o THC que é responsável pela viagem e que a parte medicinal costuma ser atribuída ao CBD? Qual a sua sugestão para a próxima droga a ser comentada aqui? Deixe seu comentário e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto